Cerca de 400 guardas municipais de todo o Espírito Santo, prefeitos, inspetores de outros estados como São Paulo e Rio de Janeiro e também os secretários de estados de segurança pública André Garcia estiveram reunidos na cidade de Itapemirim para participar do segundo congresso estadual da categoria. Inovações e melhorias das guardas foram discutidas no encontro. Primeiro, esse objetivo de todo esse convênio, essa situação de treinamento que nós temos lá nesse congresso, vem para aperfeiçoar o trabalho de todas as guardas, unificar também e principalmente demonstrar para as outras guardas o que uma guarda está fazendo, o que está dando certo, o que não está dando certo. Também está priorizando a questão do atendimento prioritário preventivo que é a função prioritária da guarda hoje municipal. Então essa é a base inicial desse congresso. entendeu? Treinamento e essas intervenções e troca de experiências, é claro. Em Linhares, 235 guardas fazem o trabalho preventivo, tanto nas escolas quanto na rua, em praças, por exemplo, o que colabora com a redução da criminalidade. Uma das coisas que nos motivam muito foi o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, que estava conosco também lá, ele nos passou da seguinte forma, que hoje o secretário destacou a importância das guardas civis para o contexto geral da área de segurança pública. Isso vem trabalhando sempre em conjunto com as polícias do Estado, polícia militar, polícia civil e todas as forças policiais. Isso vem reduzindo muito o crime contra pessoas, contra o patrimônio. Isso nos motiva muito mais a desempenhar um trabalho melhor, né? Segundo o guarda municipal, a troca de experiências ajuda a aprimorar o trabalho realizado no dia a dia. E um dos projetos apresentados durante o congresso será implantado aqui no município de Linhares. Tem uma guarda, por exemplo, de Anchieta, que nos apresentou um projeto, o PIPAS, né? Que visa a intervenção, principalmente nos jovens, nas escolas, na questão do CEROL, né? Que evita a questão dos acidentes com motociclistas, né? O próximo encontro da categoria será a nível nacional e vai reunir cerca de 6 mil guardas municipais na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul.